Oi gente, ele chegou! O dia da maldade! Sexta-feira, dia 29, ó, daqui a pouquinho já estamos em outubro, hein? Meu Deus do céu, você acredita? Já chegamos em outubro, o ano já acabou, já tem panetone no mercado e mais de mês, viu? Começo de setembro já tinha panetone pra vender no mercado. Gente, o Natal tá aí, viu? Feliz Natal pra todo mundo, que a gente comece 2018 muito bem, né? Porque os dias estão assim, gente, tá tudo voando demais, né? Seja muito bem-vindo ao SBT e você, começamos mais um programa. Hoje é sexta, como eu te falei, tá todo mundo mais feliz, né? Todo mundo vai trabalhar mais leve. E hoje também é o dia mundial do coração, gente. Olha que coisa mais bita, né? Então tá aí, ó, um belo dia pra gente lembrar que a gente tem que cuidar do nosso coração, gente, é? E hoje, nesse dia bonito, a gente tem que conferir aí, ó, algumas dicas, alguns cuidados, porque a gente precisa, assim, cuidar do nosso coração, viu? Todos os dias. A gente tem que cuidar quem entra no nosso coração, em primeiro lugar, né? É, quem toma conta do nosso coraçãozinho aí, né? Quem merece estar no nosso coraçãozinho. E também temos que cuidar da nossa alimentação, em primeiro lugar aí, pra gente, com certeza, ter um coração bem forte, porque a gente quer cuidar dele, pra ele bombear sangue pro nosso corpo todo e pra gente acordar feliz todos os dias, em primeiro lugar, saudável. Então, por isso, a gente gravou um vídeo com a doutora Renise Góes, cardiologista, e ela deu algumas dicas pra que a gente, não só no dia de hoje, mas todos os dias, tome cuidado com o nosso coração. Vamos lá! Oi, Mira, tudo bem? Ó, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que as mulheres têm que ter com o coração. Inicialmente, a gente tem que pensar que existem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco que predispõem as doenças do coração. Que fatores são esses? Obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, estresse. Existem vários fatores, mas esses fatores são os mais importantes. Dentre esses fatores, um fator em particular, a gente tem que levar sempre em consideração nas mulheres. É o risco que elas apresentam de desenvolver doença do coração após a menopausa. Antes da menopausa, os estrogênios, que são os hormônios femininos, protegem a mulher, entre aspas, dos riscos de terem doença cardíaca. Depois, quando elas entram na menopausa, elas perdem esse efeito protetor e, consequentemente, aumenta muito a incidência das doenças cardíacas. Inicialmente, procurar ter uma vida saudável, fazendo atividade física. Mesmo que a mulher não tenha tempo, ela deve procurar dividir essas atividades em pequenos tempos de 15 minutos. Procurar andar mais a pé, ter uma alimentação saudável e uma atenção especial, uma preocupação especial com dois fatores de risco que são mais comuns nas mulheres que nos homens, que é a obesidade e o diabetes. Então, além disso, além desses controles de medidas saudáveis, o interessante é que as mulheres, mesmo sem apresentarem sintomas, elas procurem uma orientação médica para fazer os exames de rotina. Então, mulheres, vamos ficar atentas aos fatores de risco, aos sintomas apresentados e não se esqueçam de sempre procurar fazer um check-up, de preferência anual, para que esse tipo de alteração possa ser investigado. Até mais, Mira! Obrigada, doutora. Muito obrigada pela gravação. Está vendo só, meninas? Mesmo sem ter nenhum sintoma, é bom a gente sempre fazer um check-up, não é? E eu quero saber dela, da minha querida Cida Caran, que já está aqui do meu lado. Tudo bom, Cidoca? Boa tarde. Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Você cuida do teu coraçãozinho? Eu cuido. Que é enorme, que é um coraçãozão que cabe em todos nós. É verdade. Mas eu cuido. Eu tenho meu médico aqui no Instituto de Molestias Cardiovasculares, doutor Ayub, uma vez por ano, porque eu tenho histórico familiar. Então tem que cuidar mesmo. Eu perdi meu pai, com 49 anos do coração, perdi mais três irmãos. Todos os três com problema de coração. Então tem que cuidar mesmo, não é Cida? Tem que cuidar. Todo ano está lá bonitinha. Estou. Eu preciso fazer mais atividade física, que eu não faço, quase. Mas eu tenho as pessoas que fazem para mim, entendeu? Você e essa comédia, assim, do lado de cá. Senti sua falta semana passada, viu? Pois é, eu viajei, eu precisava dar uma saída. Mas te dê uma ligada, né, no Pó de Ex-Produção. Ah, não, eu não desligo de vocês. Hoje tem Pó de Ex-Produção, viu? Conteúdo exclusivo no Tela 2. Acessa lá no sbtinterior.com, a 1h45, Pó de Ex-Produção. Me pegaram. Peguei para você semana passada. Me pegaram. Para quem será que eu vou ligar hoje? E eu caí. E eu caí. E aí, Cida, como é que estão os eventos? Me conta. Bastante. Rui Preto, você sabe que não para, né? Não, que bom. Rui Preto é uma coisa... Eu nunca vi cidade mais festeira que a nossa. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Para cima. Pois é, nós teremos no dia 27 de outubro, no Automóvel Clube, o Bairro de Excelência com o MC Brizola e o MC Davi. Que são, eu acho que, são pessoas que vêm e fazem um show especial. Vai ser uma noite legal. E a dupla Rio Pretense, que faz maior sucesso que a Zeneta e Cristiano, eles se apresentam no dia 3 de novembro, no Recinto de Folclore, lá em Olímpia. Então, quer dizer que as festas, assim, no final do ano, é o que você disse, né? Que os panetones estão aí. Estão. E as decorações de Natal que tem em São Paulo também. Já está começando tudo. Ai, gente, outubro ainda. Então, e acontece no dia 7 de outubro, no Bife Félix Petróle, é uma noite de troféu, de homenagens, não é troféu, é um diploma. É o prêmio Top Quality e esse ano é o sétimo ano e é o sétimo ano que eu recebo como colunista social. Parabéns. E a gente vai estar lá. Acha parede na tua casa, hein, Cida, para pendurar tanto? Não, eu tenho um escritório só para isso. Eu tenho um escritório só para isso. Quantos mil metros quadrados? Não, não tem muitos não, mas tem bastantes, graças a Deus. Nesse sábado nós teremos lá no Clube Monte Líbano, que é amanhã, que é a churrascada do Renascer. Vai estar lá Mato Grosso, Matias, Ed Carlos. É um evento 100% beneficente, né, que ajuda a escola a renascer. É um evento que as pessoas precisam prestigiar. E os Filhos dos Caras, que é o show, que vai acontecer no dia 7 de outubro também, no Monte Líbano, com o Léo Maia, Jair Oliveira e o Wilson Simoninha. Vai ser também, deve ser um show legal. Legal, hein? É, eles estão viajando com esse show e deve ser bom. E o Circo Imperial da China e faz a sua estreia no dia 1º de outubro, lá no centro de eventos. Boa também. É. E o Wesley Safadão. O Wesley Safadão vai voltar em Rio Preto. É um safado. Ele é safado, mas ele é uma pessoa extremamente simpática. E eu acho que por isso que ele também conquistou o Brasil inteiro, né? E ele vai estar se apresentando no centro regional de eventos, no dia 9 de novembro. E toda a renda... Esse evento já está virando até uma tradição em Rio Preto, que é um evento que toda a renda é voltada para o Hospital de Câncer de Barretos. Beleza. E quem que deu esse início de tudo foi um amigo, filho de um amigo, e ele também meu amigo, Marcelo Fachini. Ele já trouxe aqui as duplas, Vitor e Léo, e outras duplas aí. O evento é muito bacana. Ótimo. E como é um evento maior, esse ano vai ser lá no centro regional de eventos. Ótimo. E no dia 11 de novembro, conforme eu já divulguei aqui, vai ter o Boteco Society. Esse boteco, se você visse o cardápio que eu estou trazendo, a culinária de primeira e música. Música não vai faltar, vai estar o Bozó, vai estar o Ed Carlos, vai estar um... Tem três DJs, vão se apresentar juntos e ainda vai ter uma dupla sertaneja. A dupla sertaneja é o Pedro Neto e o Daniel. E onde vai ser? Vai ser no buffet, mas não é o Carlos. Os convites... Anota aí. Olha, R$ 180,00 para comer, beber à vontade. À vontade. Cerveja boa, bebida da primeira. Você quer falar, é tudo coisa boa, né? Só coisa boa. Só coisa boa. E a cerveja lá da linha da Conebel, quer dizer que vai ser... O treino vai rolar. Já separa o dia aí. E a dupla Guilherme e Gabriel, ela se apresenta no dia 4 de outubro na Boate Sertanejo. Aliás, no Boate não, no Boteco Sertanejo. Essa dupla, quem está lançando aqui em Rio Preto é o publicitário Nelsinho Bucater. E o Nelsinho, ele tem muita visão. Então, quer dizer que nessas alturas do campeonato, ele está lançando uma dupla boa. E vai ser lá no Freicaneco. Então, quer dizer que essa dupla, eu acho que as pessoas precisam prestigiar o que é daqui da terra. Você viu o Zeneta Cristiano, o que virou? Esse também vai virar, porque o Nelsinho vai cuidar de tudo. E a imagem dessa dupla é o Nelsinho Bucater. Muito bem, vamos conhecer. Então, encerra amanhã o Festival Arena, Arena Cacilda. Esse festival também tem assessoria da Graziella Della Libra. E nós teremos uma programação para crianças, das 16h às 18h, lá no teatro, na parte externa do Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. Então, vai ter palhaço, vai ser um negócio legal. Você que tem crianças. E tem fotinho, Cida? Tem foto, claro que tem. Ai, eu adoro. Fotos lindas aí. Olha. Tá aí a Bárbara Brunca. Essa outra menina também, elas promoveram um evento lá no Rio Preto Shopping. Então, essa menina é de Catanduva. Linda. Moça bonita, né? A Bárbara Brunca é aquela bogueira que já ficou famosa também aqui no Rio Preto. Valeu, as famosas no Brasil inteiro já. Tá aí, esse aí teve uma noite de reencontro dos ex-alunos de Décio Lang, lá no Automóvel Clube. E essa daí é filha do saudoso Décio Lang. Então... Pode passar. Aí tá aí o Eduardo Goraiebe com a sua esposa Valéria. Foi num evento lá no Costilhar, lá no Vila Conte. Boa. Foi um evento beneficente também. Bonito. Queridos amigos meus. Tá aí também essa outra minha amiga, que é a Graça Ceneviva, também num jantar que teve aqui em Rio Preto. Ok. Vamos ver mais. E aí tá o Paulo Sáder, outra vez, em evento aqui em Rio Preto. Presidente da Associação Comercial. Pode passar. É, aí também tem outras amigas, que também estavam no Costilhar. Lindas. É. E a Cláudia Estrela, é. Então, as fotos também estão muito bonitas. Estão lindas. Essas fotos são todas do Arnaldinho Mussi. Ah, o Arnaldo arrasa. É, o Arnaldo é muito bom. Muito bom, muito bom. Ok. E aí tá o Sérgio Reis. O Sérgio Reis é que foi o que comandou o show no Costilhar. E ele, naquela noite, ele fez uma doação para a ACD de 300 mil reais. Oh, meu Deus. Foi uma atitude maravilhosa dele. Coração desse homem do tamanho dele, né? É. Você sabe que ele dispensa até o salário dele, né? Olha lá. O salário ele doa pra entidades. Se todos fizessem assim, né? Pode passar. Então, aí tá também o Milton Cacébica Solange. Eles que promoveram também um jantar na casa deles lá no condomínio Damaum e reuniram vários amigos. Ok. E essa aí são essas fotos. As duas famosas também. Né? Muito bem. Lindas. Lindas, maravilhosas. E acontece hoje e amanhã o segundo simpósio de psicopedagogia lá na FAMERP. Então, é um negócio... Bom, tudo que vem da FAMERP é muito importante e muito bom para o Rio Preto. De 6 a 15 de outubro teremos a primeira-feira da primavera de Catanduva. E o evento será na Praça do Idoso. Boa. O Centro Cultural Vasco vai realizar também no dia 7 de outubro a terceira edição. É de uma festa fantasia. Que legal. É. E o tema este ano será cinema. Então, o pessoal vai todo vestido, cada um, se inspirando num ator ou numa atriz. Quem sabe, né? E até o dia 1º de outubro, o Sesc está com as inscrições abertas para a segunda edição da Mostra Sesc Cinema. E encerra amanhã o festival, como eu já tinha falado, que é o Festival Arena Cacilda. Então... Até amanhã. Até amanhã. Então, foi um evento que foi durante toda a semana e foi... movimentou a cidade. Ô, Cida, outra coisa que está movimentando aqui, que eu faço questão que você acompanhe comigo, é o desafio Criarte. Ah, é verdade. Mas eu já estou acompanhando. Está muito legal, né? E hoje você vai acompanhar junto aqui comigo, viu? Porque é toda sexta-feira. E, ó, está movimentando também a vida dos alunos, viu, Cida? Sim. É, e eles estão achando super divertido participar, né? E um fica falando para o outro e tudo mais, esperando esse momento aqui para aparecer na televisão. É verdade. E eles falaram com a gente. Dá só uma olhada como os alunos estão curtindo participar desse desafio. Veja só. Cara, está sendo uma oportunidade sensacional com a escola está dando para a gente. Porque está gerando competitividade, amizade entre pessoas que eu não conhecia, companheirismo e, acima de tudo, respeito. Isso aqui está sendo sensacional e está valendo muito a pena essa gincana. Eu apoio. Essa experiência está sendo bem inovadora e eu nunca pensei que eu fosse me divertir tanto no colégio. Está trabalhando nossa agilidade, nosso conhecimento e, principalmente, nosso trabalho em equipe, o que é bem legal. Bonitinho demais, né? Muito legal mesmo. Aliás, esse menino primeiro, o Enzo, ele é filho de amiga minha, neto de amiga. Está vendo? Todo mundo se diverte, viu, Cílio? Já teve torta na cara, já teve um monte de prova bacana. E todo mundo aproveita, porque você que está curtindo com a gente aqui no SBT e você tem filho também que está nessa idade. Pode acompanhar todos os desafios, as provas. Está emocionante e todo mundo acaba aprendendo, né? Então, hoje você confere, a partir de agora, a terceira etapa do Desafio Criarte. Vamos olhar. Olá, eu sou a Liara Alexia. Seja bem-vindo a mais um Desafio Criarte direto do Colégio Criarte em São José do Rio Preto. Um game show para você se divertir com disputas emocionantes entre os alunos do colégio. No programa passado, os times deram tudo de si para faturar os pontos e sair na frente. Vamos ver agora se os times sabem fazer uma boa galinhada? Nessa prova, o fazendeiro deve acertar o frango na panela do cozinheiro. Com um detalhe, os dois devem estar vendados. Vamos conferir comigo? Pode rodar. Tá bom, tá bom? Valendo! E o total de frangos na panela do amarelo foram três frangos. O time azul já está a postos pronto para começar. Valendo! Al igualdade! Olha só! Vamos lá! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Música Música E o ponto é para a equipe amarela! Na prova de agora, teremos duas partes. E exige muita habilidade, equilíbrio e velocidade. É a prova da melancia. Vamos ver qual time levou a melhor? Pronto? Dois, um, valendo! Tempo esgotado! Ponto do amarelo! E na segunda parte da prova da melancia, os participantes, os outros seis que não participaram da primeira, tem um minuto para devorar todo o restante da melancia. Vamos ver quem consegue comer mais? Valendo! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Dois, um... Acabou o tempo, pessoal! Acabou o tempo! Jerusa, professora jurada, vai conferir qual foi o time que comeu mais. E a arrecadação de alimentos não para. A equipe que quer arrecadar mais alimentos, pontua. Todas as arrecadações serão doadas para a Casa Acolhedora Vovô Antônio de Barretos. Faça sua doação! No próximo programa, novas provas te esperam por aqui. Prova do Cabo de Guerra, adivinhar os objetos com os pés e arremesso à cesta. Vem torcer com a galera do Colégio Criar Arte, você também! Até a próxima! Aê! Palminhas para a equipe Azul! Foi a melhor de hoje, né? Palminhas para todo mundo que participou aí. Divertido demais o desafio Criar Arte. Gostei da parte da melancia, né? Quem é que nunca quis enfiar a cara assim na melancia? Gostoso, legal, gostei. Gostou, Cida? Adorei. O que você achou? Divertido, né? Adorei, muito divertido. Obrigada, viu, meu amor, por hoje. Um ótimo fim de semana para você. Tá, um beijo também para você. Tudo de bom. E, gente, ó, vem aqui comigo agora, porque você que mora em São José do Rio Preto e região vai curtir comigo agora o Saúde Cap. E olha só os prêmios. O primeiro, R$ 5.000, o segundo, R$ 10.000, o terceiro, R$ 15.000. E no quarto, o prêmio, R$ 150.000. Tem os giros da sorte que continuam 10 chances de você ganhar 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador, comprando esse certificado de contribuição que custa só R$ 10. Você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivo, dia 1º, aqui no SBT Interior. E depois é só torcer. Combinado? No próximo bloco, você vai conhecer uma pessoinha muito especial, o melhor amigo do homem. É matéria pet para você. E eu já volto. Meio dia e quarenta, estamos ao vivasso. Já voltei e quero falar agora com você que adora cuidar do seu carro. Fim de semana, Thaís, você vai lavar o carrão? Então você precisa conhecer os produtos da Aromazil Car. Gente, a linha própria da Aromazil para cuidar do seu carro por dentro e por fora. Olha, uma empresa que está no mercado há 10 anos para cuidar de tudo que você mais gosta. E são produtos de altíssima qualidade, viu? A Aromazil Car possui mais de 50 produtos para deixar o seu carro mais bonito, limpo e cheiroso. Então já sabe, quando você for lavar o seu carro, procure no mercado Aromazil Car. Ó, você pode usar o lava-alto com cera da Aromazil Car, para o seu carro ficar mais limpo, protegido, conservado. Ele limpa profundamente, tem uma fórmula especial que deixa uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Muito bacana, viu? Agora, se você precisa cuidar do brilho do seu carro, você vai experimentar a cera protetora Aromazil Car, que é essa daqui, ó. Ela promove máxima proteção e alto brilho para todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e com grande durabilidade no final do dia, viu? Para finalizar os cuidados, né, você tem que fazer também aquele trato no pneu, né? Para deixar o pneu com cara de novo, protegendo e dar brilho também intenso e duradouro. Então, depois você finaliza a limpeza de forma profissional. Além disso tudo, é claro que a Aromazil Car também tem a linha de aromatizantes automotivos. São três tipos de aromatizantes, você pode escolher. Tem em gel, que são esses daqui, tem os líquidos e também o sachê perfumado. Esses daqui são os líquidos e o sachezinho perfumado, que são esses daqui, com vários tipos de fragrâncias para você escolher a que mais combina com o seu carro e com você, tá bom? Aqui você está conferindo os endereços dos supermercados, onde você encontra a linha de produtos Aromazil, porque cuidar de tudo que você gosta é fundamental. Mais informações é só você acessar o site aromazil.com.br, combinado? E ó, agora a gente vai falar sabe de quê? De adoção pet. Gente, você sabe que eu bato nessa causa porque eu amo cachorro, eu tenho um monte de cachorro adotado e agora, quem sabe, chegou a sua hora de adotar um cachorrinho. Eu quero conversar com a Francine, que ela trouxe aqui, olha, o Rick. O Rick é muito especial, está famosíssimo aqui já em São José do Rio Preto. Tudo bom, Francine? Tudo bem, a você. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Rick, obrigada por ter vindo. Vem aqui, pode vir perto, pode vir perto, vem cheirar aqui, vem cheirar o Laminha. O Rick já é amigo do Laminha nas redes sociais, eles se conversam pelo WhatsApp, né? Você conversa com o Laminha pelo WhatsApp, eles trocam informações, né? De como está o mundo canino e me conta um pouco da história do Rick, Francine. Porque o Rick, como você está vendo, ele não tem essa patinha aqui, ó, da frente, né? E quando você conheceu o Rick, ele já era assim, Francine? Ele já. Já. Já era assim. Na verdade, a gente abriu um novo negócio, né? Que é uma loja chamada Catiland aqui em São José do Rio Preto. E eu tinha a possibilidade de ter um mascote. Certo. E eu pensei, vamos comprar um cachorro que vier. A gente lida com venda de animais também. Então vamos escolher um desses que vierem pra nós. Só que um dia eu tive um start de falar. Eu sei que a franquia lida muito com as partes de adoção, né? Eles fazem um trabalho muito bonito. Legal. Fazem toda semana, em uma das lojas tem, feirinha de adoção. E eu falei pro César, né? Pro meu marido, vamos adotar um cachorro. Tá. Aí eu rodando no Facebook, vi uns filhotes na Ampa, falei, vou lá na Ampa visitar. Cheguei lá na Ampa, atrás dos filhotes. E olha um filhote, olha outro. Ela falou, a moça que me atendeu lá, falou, Fran, vamos ver, vem cá, vamos conhecer a Ampa. Vem ver nossos filhotes adultos. E aí numa das baias eu vi o Rick. E aí foi a Mora Primeira Vida. A Mora Primeira Vida. Aí eu falei, nossa, mas ele não tem uma patinha? Olha a carinha, olha a carinha. Ele é muito carinhoso. Olha isso, gente. Ele é demais. Aí você perguntou se ele não tinha sapatinha. É, aí ela contou pra mim que ele tinha sofrido maus tratos. Aí que eu me apaixonei mais ainda. Eu falei, então eu tô querendo adotar ele. Aí ela falou, sério? Eu falei, sim, eu quero. Aí ela falou, ah, então. Aí eu expliquei que ia ficar numa loja, que ele ia trabalhar na loja, né? Que ia ser o nosso mascote. Você é registrado, Rick? Registrado. CLT, né? Tá. Tá tendo até aumento já. Que graça, gente. E a Ampa é muito bacana, né? A Ampa faz um trabalho maravilhoso. Muito legal. Que a gente vai conhecer de perto agora, porque nós fomos lá até Mirassol, pra saber de onde saiu o Rick. O Rick, a gente foi lá ver os seus amigos, Rick. É, os seus amigos mandaram um beijo pra você, Rick. Lambejos. É, lambejos. Lambejos pra você, Rick. Vamos conhecer um pouquinho o trabalho da Ampa. Quem sabe você mexe aí nesse seu coração peludo e não adota um cachorrinho que nem a Francine fez. Gente, vamos ver. Eles são fofinhos, serelepes, e não dispensam um carinho. Na Ampa, a Associação Mirassolense de Proteção aos Animais, mais de 60 cães estão à espera de um lar. E foi exatamente aqui que o Rick foi acolhido e depois adotado. O Rick, ele foi resgatado em 2014. Ele tava na rua com uma fratura na pata, que foi causa de uma pancada. Alguém, por maldade, deu uma pancada nele e ele acabou perdendo a pata. E a gente tentou fazer uma cirurgia pra ele não precisar ficar sem a pata, mas infelizmente não deu certo. Mas ele vive muito bem com as três patinhas dele. O Rick, ele foi adotado pela Francine. Ela veio procurando um filhote pra ser o mascote da rede. Só que aí, na hora que ela viu o Rick, ela se apaixonou por ele. Mas além do Rick, o Aladim e o Aquiles também têm uma deficiência na pata. E recebem todo o amor e cuidado dos voluntários e funcionários da Ampa, que há 21 anos realizam o trabalho de resgate de animais em situação de risco na cidade de Mirassol. Como a gente não tem condições de tirar todos os animais das ruas, a gente prioriza os casos de risco. Então, geralmente, é animal atropelado, é animal espancado, é animal que tá tanto tempo sem nenhum cuidado, que tá extremamente debilitado. Então, a maioria dos animais que a gente resgata, eles estão em situações bem precárias. O abandono já é considerado um maus-tratos, né? Porque a pessoa deixa o cachorro na rua sem nada pra comer. As pessoas acham que, tipo, eles vão se virar. Mas um cachorro que tá acostumado a ficar, ter um lar, ter um dono, ele não se vira. Além dos maus-tratos, outro grande problema vivido pela associação, é que a maioria dos animais são mais velhos e, por isso, acabam ficando e muitos nem chegam a ser adotados. Nós temos, atualmente, 11 animais idosos. Alguns deles estão aqui há mais de 4 anos. E, infelizmente, a procura por adultos ainda é menor, né? A pessoa, geralmente, quer filhote bebezinho, quer com menos de um ano. Então, quando os idosos, eles estão mais quietos, eles dormem mais. Então, geralmente, a pessoa, quando vem, quer um cachorro mais agitado, que brinque mais. Então, eles acabam ficando. Falta consciência por parte da população. Infelizmente, a gente tem vários casos de pessoas que adotam o impulso e depois ou abandonam ou qualquer problema, tipo, vai mudar ou vai divorciar ou vai ter filho e quer se desfazer do animal. Além das pessoas que simplesmente abandonam, né? Descartam como se fosse qualquer coisa. Quem tiver interesse em adotar um animal ou conhecer os nossos animais, às vezes, seu melhor amigo pode estar aqui e você não sabe, você pode entrar em contato pela nossa página no Facebook ou você pode vir até aqui, de segunda a sexta, das 14h às 18h e aos sábados, das 8h ao meio-dia. A gente está sempre de portas abertas para receber todo mundo. Oi, Mira! Muito obrigada pela visita de vocês aqui na Ampa e a gente quer mandar um beijo para o nosso querido Riki e para a Francine que estão aí no estúdio. Fala oi para o Riki, gente! Oi! Riki, o pessoal da Ampa está com saudade. Vem visitar a gente! Eu vou, eu vou sim, viu só, Riki? Mandaram beijo para você. É, mandaram beijo. Quem sabe seus amigos vão ter sorte também, né? Que nem você teve. Uma sorte grande, né, Fran? Foi. É, que legal, gente. Vocês viram só quantos cachorrinhos tem lá, gente, esperando, né? Muitas vezes a gente fala, ah, queria adotar um cachorro, queria comprar um cachorro. Ok, se você quer uma determinada raça, também é legal, né? Mas, olha só, por que não? Compra um e adota um. Quem sabe? Um faz companhia para o outro. Né, Riki? O Riki aproveitou e já subiu no meu colo aqui. Folgado, mimado, né? Ele tem um coração no rosto, gente. Olha aqui. Olha aqui, que gracinha. Ah, a manchinha aqui, em formato de coração. E, Fran, a gratidão que ele passa para você é enorme todos os dias. E como que você se sente essa recompensa por ter adotado? Ah, eu fico até emocionada, assim, porque o Riki... Aham, eu vi teus olhinhos. Ele foi um presente para mim. Assim, no momento que eu vi, olhei para o olhinho dele, que ele olhou para mim, ele me escolheu e não tinha como ser outro. Então, ele... Só gratidão, assim, a hora que ele olha para mim, eu percebo no olhar dele a gratidão que ele sente. E para todo mundo que vai na loja, para os nossos funcionários, que todo mundo é apaixonado por ele. Então, eu sinto, assim, eu fico muito feliz, muito grata. E do Riki estar podendo cumprir a missão dele de amor e que se alguém se inspirar nessa atitude e poder ir lá na Ampa ou qualquer outra ONG, tem várias aqui em Rio Preto também, e adotar um filhote, a gente faz eventos na loja. Parabéns pelo teu exemplo, viu? Parabéns pela tua atitude. É por isso mesmo que a gente quis trazer vocês aqui hoje para plantar essa sementinha cada vez mais, né? Cada vez mais, porque a gente só tem a ganhar. Muita gente fala, ah, eu adoro cachorro, Mira, mas daí depois que eu perdi o meu, eu não quero outro. Isso aí para mim é desculpa, gente. Isso não cola, não, viu? Porque, ó, esse amor aqui é uma troca que não tem tamanho. Eles são só amor, né? Não tem outra coisa. Riki, eu vou ter que fazer merchan do SPCAP, agora eu vou ter que pôr você no chão, Riki. Como é que a gente faz, Riki? Tudo bem? Então tá, um beijo. Prazer te conhecer. Ficou marcado de batom. Obrigada pelo presente do lama. Você vai ter que ir agora no chão com a sua dona, tá? Obrigada pelo convite de estar aqui. Muito obrigada por você também. E quem quiser conhecer o Riki lá na loja, ele fica lá na horário comercial, né? Ai, estava quentinho, né? Ah, que pena. Eu vou pegar ele agora. Foi obrigada, viu? Obrigada, viu? Fica com Deus. Você também. E, gente, vamos lá, vamos conhecer o SPCAP. Adorei conhecer o Riki. Ai, que gostosinho. Quentinho, estava gostoso. Vamos lá, SPCAP prêmios gostosos também pra você. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto, 150 mil. Os giros da sorte continuam. São 10 chances de você ganhar. 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Comprando esse certificado aqui, ó. É de contribuição e custa só 10 reais. Você concorre a tudo isso que eu te falei. Ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece dia 1º aqui no SBT Interior, ao Vivaço. Então, é só você concorrer a tudo isso, comprando seu certificado de contribuição. Tá bom? E, ó, no próximo bloco, a gente que ama bichinho, a gente tem que cuidar, 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 cuidar o tempo todo. E a gente vai prevenir pequenos acidentes dentro de casa que podem acontecer num piscar de olhos, tá? Então, a gente volta já, já. E eu te espero. Meio dia 55, já voltei. E agora, sabe pra onde a gente vai? Pro shopping Iguatemi, gente. Ai, que delícia. adora essa loja, Kamikado. Vamos conhecer as novidades. O luxuoso hotel Las Casas del Rey de Baeza é uma das grandes inspirações da Kamikado para a coleção Primavera-Verão 2017. As coleções Havana e Índigo causam frisson por sua exuberância. Venha conhecer com detalhes esta primorosa coleção. Você viu só, né? A loja é demais e vale a pena dar uma passadinha por lá, viu? Fica no piso térreo. E você pode acessar shopping Iguatemi.com.br, viu? E olha, você percebeu que durante esta semana, na terça, na quarta e na quinta-feira, eu passei algumas novidades pra você, aqui no SBT e Você. É, algumas novidades um pouquinho diferentes, né? Vamos rever. Eu achei super legal uma notícia que eu vi a semana passada. Teve o concurso Miss Brasil, né? E eu fiquei emocionada porque eu tava torcendo por ela e a Vera Fischer ganhou. E olha que bacana, né, gente? Notícia boa pra nós aqui. Eu tava torcendo porque ela é linda, maravilhosa, olhos verdes, loiríssima, um corpo espetacular. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns pra Vera Fischer, que ganhou o concurso Miss Brasil. E olha, eu tenho uma super notícia. Eu quero fazer um comentário com vocês, né? Vocês viram só como tá o Rio de Janeiro, gente? Lotado de turistas, né? Por quê? Porque as Olimpíadas vão começar, né? Então, vamos lá, gente. Vamos torcer pelo nosso Brasil, né? Porque daqui dois dias começa tudo, né, gente? Nesse final de semana, abertura das Olimpíadas, né? E será uma grande festa. Com certeza, o Brasil vai se sair muito bem. Vamos torcer por eles, né? E olha, eu tenho uma notícia bombástica pra você. Vocês viram que legal, gente? Será lançado aqui no Brasil um app de mensagens que, olha, vai explodir. Ele se chama WhatsApp. É isso aí, gente. Vai dar o que falar, viu? E o melhor, vai dar o que escrever, né? WhatsApp logo, logo aqui nos nossos celulares. Eu acho que vai acabar com esse negócio de ligação telefônica. Eu gosto muito, né, de apps novos. Então, WhatsApp logo, logo essa semana aí, eu acho que já tá liberado aqui no Brasil. Vamos ver se vai pegar, né, o WhatsApp. Será? Você gosta de app? Vamos ver se vai ser legal, né? É, gente. Tudo isso aí que você acompanhou durante a semana, a Mira não tá louca. E isso não foi uma falha do SBT e você, como muita gente pensou. É que, pra algumas pessoas, essas notícias antigas que eu passei ainda são bem recentes. Porque um dos sintomas de quem sofre do mal de Alzheimer é exatamente a repetição dos fatos na memória. As pessoas gravam acontecimentos antigos e esquecem os recentes. Essa é uma ação do Setembro Lilás junto com o SBT Interior. Então, conscientize-se e apoie você também, ó. Essa causa aqui, ó. O Setembro Lilás, que nós apoiamos aqui também, tá? Então, tá desvendado aí o mistério das notícias antigas que nós passamos aqui no SBT Interior, no Bem na Hora, no Jornal da Primeira Edição e também aqui no SBT e você. Por causa dessa causa aqui, ó. O Setembro Lilás, tá bom? E, bom, vamos continuar o nosso programa. Vamos falar agora dos perigos pet, né? A gente mostrou aqui o Rick e a gente ama os nossos bichinhos. E eu tenho o prazer de receber o doutor Henrique Uerrara, veterinário dos meus bichinhos. Tudo bom, doutor? Tudo jóia? Boa tarde, Mira. Obrigado pelo convite. Imagina que é isso. Prazer é meu. Então, quer dizer que a gente tem que ficar de olho nos bichinhos porque eles aprontam, né, doutor? É. A gente tem uma casuística que a gente divide ela em causas que poderiam ser evitadas e as causas que não poderiam ser evitadas. Por exemplo, ingestão de corpo estranho. O que é corpo estranho? Qualquer tipo de brinquedo. A gente vê que tem vários tipos de brinquedo que se o animal morder pode virar um objeto que obstrui a parte digestória em si. Essa foto a gente pegou. Na verdade, não é o caso nosso, mas só pra vocês entenderem a gravidade... São talheres? São talheres, diversos talheres. A gente pegou alguns casos também importantes. E pra tirar isso? Meu Deus! Tem que todos os casos que causam obstrução que é mais vinculado na clínica de vomitar e não defecar, não ir ao banheiro. Então quer dizer que eles chegam a engolir mesmo? Chegam a engolir, pode parar tanto no esôfago quanto no estômago, quanto no intestino delgado. E muitas vezes, se o animal evoluir essa clínica por uma piora, a gente precisa submetê-lo a cirurgias. E algumas cirurgias de risco. O animal pode comer pedra, que na verdade é inevitável, porque às vezes está no jardim. Algumas passam, outras maiores não passam. E normalmente o animal vai ser submetido a cirurgia. Olha só, e é difícil a gente conseguir evitar tudo isso, né? Algumas coisas a gente consegue. Algumas coisas a gente consegue. Mas outras são difíceis de a gente olhar tudo, né? Por isso que a gente tem que tentar entender o comportamento de cada paciente, de cada bichinho. Por quê? Tem animais que você dá qualquer coisa. Isso aqui, por exemplo, é um brinquedo de laço, de corda. Sim. É um brinquedo de corda que ele foi despedaçando, engolindo, foi parar no jejum. É aquela corda, agora eu estou vendo aquele brinquedo que você fica puxando para o cachorro. É um nozinho de corda mesmo. Que cachorro era esse? Era um vira-latinha de 20 quilos. Não era tão pequeno, mas clínica clássica. Não defecava e apresentava quadros de vômito. A gente fez os exames por imagem, operamos, hoje está bem. Mas a proprietária quase teve que reoperar esse animal um mês depois. A gente passou uma parte comportamental. Foi uma pessoa fazer o adestramento em cima disso. Certo. Tem animais que infelizmente precisa... Porque não dá para evitar tirar tudo que tem no ambiente dele. Mas, por exemplo, se ele é submetido a comer brinquedos, morder brinquedos, tem que toda vez tentar dar uma bronquinha, tentar fazer com que ele se adapte a não fazer mais isso. E tem um vídeo que a gente vai mostrar agora de você tirando alguma coisa do... Vamos ver esse vídeo, porque eu achei incrível. Vamos colocar no ar, por favor. Olha lá. Dá para pôr o vídeo? Dá para pôr o vídeo. Vamos lá? Olha lá o vídeo, gente. O que é esse exame, doutor? Isso é uma endoscopia assistida. Foi retirada uma ponteira de torneira. Ah, não. Que, na verdade, esse é um exame que muitas vezes já é terapêutico, que ele é menos invasivo, né? Não precisa acessar o abdômen. Então, é... Aí você está puxando já. É sempre de escolha. É, ele é bem... É uma ponteira de torneira mesmo. Não acredito. Ele engoliu inteira. Que bom que deu para tirar. Poderia não ter dado para tirar. Esse era um cachorro grande. 20 quilos, aproximadamente. Não era tão grande. Não precisa ser um cachorrão, então. Pequeno come também. Outro perigo que a gente costuma falar é osso. Às vezes tem churrasco, deixa no lixo, o animal sente o cheiro, que eles sentem muito mais do que a gente. Mexem no lixo e comem osso. O osso também é uma casuística grande. E rapidinho, só para salientar quem mora em apartamento. A nossa casuística de animais que pulam da sacada é assim. Toda semana aparece de um a dois animais que pulam da sacada. Mesmo, doutor? Primeiro, segundo, até décimo quarto andar a gente já atendeu. Graças a que esse aí caiu em cima do protetor do carro, o gatinho, e ficou bem. Ah, não. Mas pode acontecer casos bem graves, como trauma de crânio, fraturas, fraturas de coluna. Ou seja, tem bichinho que é uma coisa de ter criança, gente. É a mesma coisa. Piscina também, tem que tomar muito cuidado com a piscina. E grátis e tudo mais. Três minutinhos de perder a visão já acontece alguma coisa grave. Vamos ficar de olho porque os nossos bichinhos são os nossos amores da nossa vida. Então aproveite para ficar de olho realmente em cada cantinho porque pode acontecer alguma coisa. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, meu convite. Tem tanta coisa para a gente falar, mas você vai voltar para falar um programa todo sobre todos esses perigos. Gente, fica com Deus. Aproveite o seu final de semana. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.